Desta vez com o verde de cenário nas alturas aqui na Bruno Silva, residencial Pioneiros do Atlântico com o Mário. Uma vista esplendorosa e ainda temos unidades aqui nas alturas. É, Márcio, ainda temos algumas unidades aqui no Pioneiros do Atlântico e com esse visual, com esse ambiente, com essa paisagem, o cliente que adquiriu o imóvel aqui nas últimas unidades que temos ainda disponível, com certeza vai ter um valor agregado enorme nesse seu imóvel, que ele é sustentável e que apresenta então esses ganhos dos green build, dos edifícios sustentáveis, edifícios verdes. E legal que agora ainda dá para mexer, inclusive na planta, nas paredes, dá para a gente fazer de acordo, na medida. É, nessa fase da obra ainda o cliente, né, vamos dizer assim, tem essa possibilidade, essa liberdade de, vamos dizer assim, até interagir com a empresa e personalizar seu apartamento, deixar ele a seu gosto, né? A seu gosto e vivendo, gastando pouco. E olha, o prédio ainda está subindo, então venha conferir aqui na Bruno Silva esse empreendimento que é sucesso, da Rambo Construtora, construindo ambientes saudáveis. E essa marca é sustentável. E olha, o prédio ainda está subindo, então venha conferir aqui na descrição do vídeo.